Você conseguiu alcançar o seu propósito? E aí, acabou? Claro que não! Nós sabemos que ter um propósito na vida faz parte do seu crescimento, de fazer parte de algo maior do que você. Então, o que você precisa fazer? Encontrar um outro propósito de vida, que é ele que vai continuar te impulsionando pra frente. Quer saber um pouquinho mais? Assiste esse corte que a gente fez especialmente pra vocês e se inscreve no canal e compartilha. Então, mas antes de ser financeiro, você está construindo um propósito, você ser construído. Por exemplo, quando você faz uma escolha por um curso, por uma profissão, você ainda não tem excelência nela, mas você vai construir essa excelência. Mas quando você tem um propósito, o seu propósito é, eu quero viver disso, então tem que ser bom nisso. No meu caso, pra que eu continue fazendo bem o que eu faço, eu não posso parar de estudar. Então, eu estou sempre em construção. O meu propósito, William, o fato de eu descobrir pra onde eu quero ir, o que eu quero fazer da minha vida, não quer dizer que eu já cheguei lá e eu parei. Não, isso está em constante construção. Entendeu? Então, muito bem, o cara já é professor, o cara já sabe fazer isso, só que isso foi construído. Entendeu? Eu não era bom quando eu comecei. Entendeu? Eu tinha dificuldade, tinha coisa que eu não sabia. Eu andava com uma fichinha, William, eu tinha uma fichinha. Pra você ter uma coisa. Que quando você começa, quando eu comecei a dar aula de anatomia, eu tinha uma fichinha onde estavam escritas as coisas. Aí o que eu fazia? Eu escrevia tudo, escrevia no quadro. Aí os professores antigos, escrevia tudo no quadro. Aí depois que eu escrevia no quadro, eu olhava. Aí tá, beleza. Já sabia que tinha escrito, já tinha estudado, beleza. Eu ia lá pra galera e pá, 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 pá. Até que no segundo ano, eu já não precisei escrever tudo que eu tinha que escrever. Aí o que aconteceu? Eu já comecei a escrever menos, usar só uma palavrinha lá e começar a explicar. E agora eu só faço esquema. Entendeu? Por quê? Porque já tá tudo aqui. Mas a prática, você sabe disso. A prática faz a perfeição. Eu fiz isso várias vezes. Eu estudei isso muitas vezes. Então, chega uma hora que o que é mais simples relacionado à anatomia, à fisiologia, à neurologia, a comportamento, né? Já fica mais claro, fica mais fácil. Por quê? Porque eu faço isso há muito tempo. Então, o fato de você entender o seu propósito não quer dizer que você tenha que parar de construir depois que você descobriu. É o contrário. Depois que você descobriu o seu propósito, você vai ir em direção a ele, construindo exatamente todas essas quatro esferas que eu coloquei pra você. Ou seja, você realmente ama aquilo? Eu amo aquilo? A sociedade precisa? Ela vai continuar precisando do que eu sei fazer? Beleza. Então, se não, se achar que não, eu vou mostrar que precisa. Eu vou mostrar que precisa de professor. Eu vou mostrar que precisa do conhecimento que eu tenho. Então, isso é construção. Eu consigo viver disso? Sim, porque se eu ficar cada vez melhor, as pessoas vão pagar um valor justo pra ter o conhecimento que eu tenho. Entendeu como você vai construindo essa ideia o tempo inteiro? Então, descobrir o propósito, eu acho que envolve essas quatro esferas, sim. Mas, além disso, se você ainda não é bom, você se espelha naquele que você gostaria de ser. Então, tá, eu quero ser, digamos que você quer ter um canal e que você quer falar sobre certas coisas nesse canal, ou você quer falar sobre isso, a justiça, você tem determinado aspecto, você ainda não alcançou a excelência, mas você está no caminho, tá? Tô. Você não tá estudando pra isso? Sim. Você não tá se expondo e ganhando experiência pra isso? Sim. Então, querido, é inevitável, e você sabe disso. É questão de quê? Tempo. Pronto. E trabalho duro. Se você continuar fazendo, lembra que a excelência das pessoas está exatamente em fazer o que é simples durante muito tempo. Entendeu? O que tem demais em um cara ficar arremessando uma bola de basquete? Me explica. Você pega uma bola de basquete, você fica arremessando, fica arremessando, fica arremessando. Você, lá, não tem, mas o fato de você fazer isso cem mil vezes vai fazer com que você acerte muito mais do que o outro que tentou dez mil. Então, é o treino que vai fazer você ficar bom. No nosso caso, no meu caso especificamente, como é que eu treino? Eu treino estudando e ensinando. Como é que você treina? Você treina estudando e praticando. Praticando. Então, achar um propósito envolve essas quatro esferas que eu te falei agora, as quatro características. Você ama o que faz, você pode tirar seu sustento do que você faz, o mundo necessita do seu trabalho e você realmente é bom nisso? Porque, às vezes, a pessoa gosta muito daquilo, mas ela ama aquilo, mas ela não consegue tirar seu sustento daquilo. Então, ela vai ter que melhorar esse aspecto para poder chegar lá. Então, de novo, nós estamos em constante construção. Descobrir o propósito é um passo importante para você canalizar a sua energia. Entendeu? Entendi, prof. Eu estava pensando aqui, né? Porque a gente pode definir, então. Até tem uma pergunta aqui. Qual a importância de ter um propósito de vida? Pelo meu entendimento, quando a gente tem um propósito de vida, é como se a gente acordasse todo dia, naqueles dias desanimados, e falasse assim, pô, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um objetivo. E isso faz eu me impulsionar, faz me motivar para continuar, né? Porque eu acredito que nesse processo, né? Para quem aí está fazendo uma graduação, ou está, enfim, fazendo um canal no YouTube e tal, o tempo que você leva, né? A gente tem muita experiência disso, de você crescer dentro de um ambiente, é aquela questão da resiliência, né? É fazer todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Só que para você não desanimar, né, professor? Você tem que estar com um propósito bem definido. Por exemplo, no Neureka, né? Qual que é o nosso objetivo no Neureka? O senhor pode falar. Que é o mesmo que eu e o seu. Nosso objetivo é alcançar excelência em neurociências a nível de Brasil. A nível de Brasil. Isso é reconhecido a nível nacional. Para mim, né, hoje, é se tornar o maior canal de neurociências do Brasil. Isso para mim está bem definido. Esse é o propósito que a gente tem, né? Eu, professor e a Flávia dentro do Neureka. Então, isso deixa a gente todo dia aqui, correndo, né? Mesmo com a chave do carro do professor, dando uma de mecânico. O notebook aqui começou a dar umas falhadas. Mesmo assim, a gente está aqui, né? William, é tão importante a questão do propósito. Porque, como você está falando assim, olha só. Quando você tem esse propósito, você acaba por... Você tem até uma identidade. Você se sente parte de algo. Uma pessoa sem propósito perde a identidade. Ela perde o objetivo. O que motiva ela, como você falou, acordar cedo e fazer as coisas. Então, ter um propósito, né? Aí tem gente que fala assim, pô, mas meu propósito pode mudar? Claro que pode. Um propósito de uma vida, por exemplo, pode ser, durante o seu trabalho, você ser o melhor, desempenhar um cargo X, chegar a nível de gerência, de gestão geral e tal. Só que, de repente, vai chegar uma hora que você já não quer mais fazer aquilo. Porque, digamos que você extinguiu a sua capacidade de crescimento, você quer aprender uma coisa nova. Então, o seu propósito muda, seus objetivos mudam. É normal isso. Mas, quando você tem um propósito bem definido, seja ele qual for, você passa a fazer ter uma identidade como um ser social. É muito importante saber para onde você quer ir e aonde você quer chegar. Porque aí você canaliza a sua energia. O seu pré-frontal... Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para essa galera que não custa. Tem gente que está vendo a gente pela primeira vez, né? Aqui, ó. Esse cara aqui é o córtex pré-frontal, essa região. É onde ele avalia esse tipo de situação. Só que, para você fazer, escolher o propósito, como eu disse, você tem que saber o que você ama. Não é verdade? O que você ama fazer. Então, isso depende muito de você se conhecer. Por isso que o autoconhecimento é importante para quem tem um propósito. Tem gente, Miriam, que descobre muito rapidamente o propósito. Por várias coisas. Às vezes, porque não tem opção, né? O que aparece na frente dele é aquela oportunidade. Ele pega aquilo e acaba fazendo daquilo o propósito de vida. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Então, por exemplo... Tem outra, né, para a gente crescer, né, professor? Eu conheço algumas pessoas que já tinham um propósito de vida bem criado, né? Quando novo. E aí ele alcançou aquele propósito de vida e depois ele mudou. Ele mudou o propósito de vida dele. Isso que é legal, quando a gente amadurece mais cedo, né, professor? Por isso a gente fala muito do ambiente dentro de casa, né? Que faz você estimular e faz você já ir para um caminho mais preparado, né? Para a vida e às vezes com um propósito já definido. Então, isso realmente faz toda a diferença, né? Se tu for olhar hoje, poxa, olha o quanto de tempo... Faz, cara. As pessoas tendem a andar mais rápido, Miriam. Elas tendem a andar mais rápido, professor. Por quê? Porque elas começam muito cedo a canalizar a energia, a canalizar as suas ações, os seus pensamentos, as suas visualizar, né, aonde quer chegar mais cedo. Então, o que acontece? Quando você começa a visualizar o que você quer, o seu propósito, o seu córtex pré-frontal, ele começa a... Você começa a criar estratégia e pensamento voltado para a conquista do objetivo. Então, você não fica pensando, ah, será que... Ah, não, será que... Bom, o seu... Não, não, já está claro. Então, quando você consegue pegar toda a sua energia e canalizar num único ponto, ela se concentra mais rápido naquilo, então, a tendência é você chegar mais rápido ao objetivo. Só que, de novo, alcançar o propósito não quer dizer que você vai ter que fazer aquilo a sua vida inteira. As pessoas confundem as coisas, né? Pois é, pois é. Não é. Ah, não, alcançei. Mas eu vou fazer isso a minha vida inteira? Não. Alcançar um... Ter um propósito pode ser um objetivo de vida até um determinado momento da sua vida. E depois você precisar mudar, você muda. Mas, de novo, tendo claro o propósito, você sabe pra onde que é ali, fica mais fácil você conseguir o que você quer.